Vamos chegando, vamos chegando, rapaziada, para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Flá, mas antes eu quero mandar um abraço muito especial, aniversariante da semana, que é a Miquem Bet, esposa do meu amigo, parceiro Xande de Pilares. Miquem Bet, meus parabéns, um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida mais ainda, com muita paz, muito amor, muita felicidade, muita saúde, muitas bênçãos. Um feliz aniversário, Miquem Bet, e um forte abraço, um abraço especial aqui do Almeida Flá, e lógico, um abração ao meu parceiro que sempre está aqui conferindo, assistindo o conteúdo aqui do Almeida Flá, que é o meu amigão Xande de Pilares, também um forte abraço especial para você. Tamo junto, sempre! Mais uma vez, feliz aniversário e um forte abraço, minha amiga Miquem Bet, tamo junto! Bom, rapaziada, já vem chegando daquele jeitão, dedão no like para fortalecer aqui o nosso trabalho, o engajamento. Se ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo aqui para geral e ativa também o sininho das notificações. E rapidão, meu amigo, olha só, eu quero, não poderia deixar de falar do nosso parceiraço aqui de canal, que é a OneFootball, meu amigo. Se você ainda não tem o OneFootball, o seu melhor aplicativo de futebol da internet instalado em seu smartphone, já desce aqui embaixo o primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você clica e instala agora o aplicativo OneFootball. Cara, e o OneFootball, além de você conferir tudo sobre o nosso Flamengo, agora você vai ficar por dentro acompanhando lances ao vivo da Comebol Recopa, Comebol Sudamericana e Comebol Libertadores. E o Megão, que está na Libertadores, todos os jogos que o Flamengo fizer, você vai acompanhar os lances ao vivo dos jogos do mais querido do Brasil. Então não perca tempo, já desce aqui embaixo o primeiro link na descrição deste vídeo e comentário fixado você clica e instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Bom, meus amigos, o pessoal lá da Jovem Pan Esporte, comandado ali pelo Thiago Asmar. E o Thiago ficou pé da vida com a derrota do Flamengo na estreia da Libertadores. E o Pirpela, hein? Torceu contra o Flamengo, mas no final se ferrou. Vamos acompanhar. Noite de vergonha, noite de vexame, noite de papelão e sem lorotinha de altitude, hein? Sem a lorota de altitude, porque Palmeiras e Flamengo fizeram um papelão na noite de ontem. De hoje. Ah, pirhado. Mas os dois vão se recuperar? Vão! E devem se recuperar. Agora, duas estreias patéticas, duas estreias contra times fraquíssimos e duas estreias jogando mal, mal, sem mostrar futebol. O que todos esperavam de Flamengo e Palmeiras, os superpoderosos da América, hoje não aconteceu. Eu tenho propriedade pra falar porque eu sou o primeiro a dizer Flamengo e Palmeiras são os favoritos. São os grandões. Quis apostar com o frouxo do Flávio Prado hoje. Ele não quis. Perdeu dinheiro. Porque eu apostaria. E ele tá na mesa pra falar sobre isso. Agora, não pode. Principalmente, eu vou chamar a atenção. O Palmeiras tava com o time reserva. Dá pra dar uma desculpinha. Mas não é pra perder do jeito que perdeu pro Bolívar. Tá? Pro Bolívar da Bolívia. Tudo bem, tem altitude, até mais altitude do que o Alcas. Mas o Palmeiras, do mesmo jeito, é mico. Agora, o do Flamengo foi outro vexame. E aí, é vexame, é vergonha. E mais uma no ano. Mais uma. Porque é vergonha, sim, perder pro Al-Ilau na semifinal do Mundial. É vergonha, sim, perder a Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle. E é vergonha, sim, perder pro Alcas. Ninguém nem sabia o que era Alcas até o sorteio da Libertadores. Até cair contra o Flamengo. E o Flamengo perde. Perde de um jeito ridículo. Com o Santos errando de novo. Com a defesa patética. Até o gol anulado. O que foi a defesa do Flamengo hoje. E com o ataque também, sem oferecer muita coisa. Então, já vou chamar nossos integrantes da mesa, indignado com essa vergonha. Porque o que satisfaz a gente hoje no futebol brasileiro? Palmeiras e Flamengo, que estão ganhando tudo. Que muitas vezes jogam bem. Agora, pro Flamengo virou moda jogar mal. Flamengo do Vitor Pereira, a gente vai falar sobre isso. Não joga bem. De novo. E o Abel Ferreira, esse tem perdão. Esse aí já ganhou tudo. Tem muito mais crédito do que o Vitor Pereira. Os dois portugueses em situações diferentes. Boa noite, Fábio Piperno. Que chegou a comemorar a derrota do Flamengo. E depois pagou pela língua. Tava aqui tenso. Tava aqui chateado. Com essa derrota do Palmeiras. A gente vai falar da derrota do Palmeiras. Boa noite, Zé Manuel. Flávio Prado. Nilson César. E já que você tava triste. E você tava antes feliz. Saco no Flamengo. O Palmeiras, Piperno, agora falando sério. Uma atuação péssima. Não dá pra defender. Mas tudo bem que a maior crítica tem que ser no Jailson. Porque foi expulso. Já tava péssimo. Jogando mal. Lento. E ainda foi expulso. E aí prejudicou a atuação toda do time. Acabou o desabafo. Claro. Ué, mas aqui a gente tem que falar. Papelão dos dois. Vergonha perder pra Bolíva. Vergonha perder pra Alves. Foi que você me viu comemorando a derrota do Flamengo. Onde foi? Eu sou bem informado. É a única coisa. Eu sou muito bem informado. Isso foi um post de uma linha no Twitter pra dizer que o segundo tempo do Flamengo foi um vexame. Primeiro tempo até que o Flamengo foi. Não, você comemora sim. Você faz aqueles seus sonhezinhos. Ih... Você sempre faz isso. Hilário. Sempre faz isso com você. Ih, é uma... Ah, que isso. Foi uma coisa muito contida até. Boa noite, senhores. Mas de fato, foi sim um vexame. Mas aí também isso provoca uma reflexão. A gente fala muito mal. Eu, pelo menos, né? E outros colegas de campeonato estadual. Quando chega na hora da decisão, os técnicos dos dois principais times do país optam por estrear na Libertadores, fora de casa, os dois na altitude, uma competição dura, de responsabilidade com os seus times reservas. Palmeiras, por exemplo, estava cheio de meninos que até outro dia estavam jogando a copinha. De bom no Palmeiras, só o fato do Flaco Lopes hoje parece ter desencantado. Além de ter feito um golaço, fez uma boa partida. No caso do Flamengo, senhor pilhado... Não, teve um bom também o Richard Rios. Fez uma estreia atual. Fez sim, fez sim. Você tem razão. Ele fez uma estreia aceitável e o Arthur muito abaixo. No caso do Flamengo, Flamengo tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira, nós estamos em abril, o Flamengo já perdeu esse ano em cinco competições diferentes. O Flamengo já perdeu na Supercopa, Recopa Mundial, Campeonato Carioca e Libertadores. Isso é coisa de Guinness. E outra coisa, se é para poupar, deixa os caras do Rio de Janeiro. Para que poupar e levar todo mundo para ficar sentadinho no banco? E vários, inclusive, entraram no segundo tempo. Então, acho que em relação a isso aí, a estratégia falhou. Agora, Nilson César... Oi, não, senhor. Estava acompanhando. Eu aqui acompanhando sua narração, sempre brilhante. Agora, Nilson, eu digo que foi vexame. Piper não concorda? Acha que foi vexame dos dois ou não? Foi. Eu acho que é vexame. Porque quando a gente fala, é isso que eu digo. O Flamengo, a gente não tem como defender. Já, já a gente vai falar. Agora, fala-se muito em altitude. A gente vive num momento que fisiologia é tudo avançado. A gente vive num momento que os dois times têm elenco. Tá? Tem elenco. O Abel quis poupar porque ele quis para a final do Paulista. Mas tem elenco. E aí não dá, Nilson. Para perder, para Bolívar. Para perder, para Alcas. Se a gente for comparar a folha salarial dos dois... Ah, dinheiro não é tudo. Então é o quê? O que mede um grande talento? É o salário dele, pô. Se o cara é bom pra caramba, ele ganha como o Gabigol, um milhão e meio por mês. Ele ganha como o Dudu, dois milhões por mês. Agora, esses times, se você for ver o Alcas... Meu irmão, a folha salarial não dá metade do salário do Gabigol. Sozinho. Se você for pegar o Bolívar, não dá metade da folha salarial do Dudu que não jogou. Mas tudo bem. Agora, não dá para a gente achar normal perder para esses times e ficar na lorotinha de altitude. É. A altitude com o que for. Bom, meus amigos, vocês viram aí o pilhado P da vida. Pô, quem que não ficou, cara? Quem é flamenguista? Não sei se o pilhado é flamenguista, mas os rubro-negros ontem, nesta última quarta-feira, ficaram P da vida. Eu fiquei furioso porque mais um jogo patético, ridículo, vergonhoso do Flamengo. Mais uma escalação ridícula, vergonhosa do Vitor Pereira, que eu não sei o que esse cara quer fazer com esse time do Flamengo. É vergonha atrás de vergonha. Agora, no domingo, já temos uma decisão. Então, eu não sei não, cara. Não sei não, mas para mim, Vitor Pereira já deu. Vitor Pereira já deu. Tem que ser mandado embora. Eu não aguento mais, cara. Eu não tenho um pingo de esperança com esse cara no Flamengo. Um pingo de esperança. E vocês têm? Confio nesse cara? Confia nesse cara? Tem esperança desse cara levar o Flamengo a algum título neste ano? Algum título expressivo? Não estou falando de carioca não, hein? Algum título expressivo, grandioso, dessa temporada de 2023? Se tem, comenta aí embaixo. Se não tem, também comenta aí embaixo. Deixe a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações!